A gente tem visto já há algum tempo a introdução de novas tecnologias e a cada nova tecnologia a expectativa que uma grande revolução está por vir desorientando o status quo do varejo e fazendo com que os varejistas fiquem em um verdadeiro frenesia à pesquisa e adoção de novas tecnologias preferencialmente na frente dos seus concorrentes. Ninguém tem dúvida disso, a gente já viu esses comentários hoje em outros fóruns mas a gente acredita que o que rege a transformação de fato são as expectativas do consumidor e essas novas mudanças de hábito de consumo. Vamos contar com o abastecimento? Existiam horas ou até mesmo dias. Hoje a tendência aponta para um cenário muito diferente. Já vai ser possível em larga escala, em curto espaço de tempo que um consumidor abra a porta da geladeira, não encontre os produtos de voz e ele possa ordenar os seus produtos. E nisso, aquela loja, essa solução, essa é uma grande diferença. Então percebam que o intervalo de tempo entre o instante do consumo e o abastecimento está diminuindo cada vez mais. Essa é uma grande mudança para a gente poder debater aqui no nosso painel. A primeira vai ser repensando o papel da loja, a segunda é ficando cada vez mais personalizado e a terceira é o consumo onipresente. Vamos falar de sido fechadas, mas também tem sido abertas. Então tem uma grande revolução de lojas fechando e abrindo no sentido de retençar esse formato. Pesquisou? Ou estavam abrindo lojas ou estavam se filiando a empresas com pontos físicos. Então, definitivamente, o ponto físico para o varejista é um canal que vai ser utilizado. O que a gente tem que repensar é de que forma a gente vai estar fazendo. Usar a loja como estratégia de distribuição e de expansão. Vamos falar um pouquinho sobre experiência. Centro de educação. Então a gente vê aqui o caso da Luno Lemos, onde eles convidam a comunidade a fazer um co-desenvolvimento de produtos dentro do lado e dentro da própria loja. Então eles engajam muito mais a comunidade no desenvolvimento do produto. Não é muito diferente do que uma Apple faz. A gente viu aqui hoje de manhã o Diogo falando de lojas de 500 metros para ter gente lá dentro sendo educada em cursos de fotografia, música, etc. tornar o ambiente da loja muito mais conectado com o mundo digital, o digital, né? Na China, onde o consumidor totalmente direcionado pelo seu celular, numa loja que não tem absolutamente ninguém lá dentro, ele entra, ele é reconhecido, ele faz sua experiência, ele descobre os produtos, ele faz o check-out pelo celular, pega o produto, a loja reconhece que ele já fez o check-out, a porta árvore ele vai embora. Então a gente pega o mundo de fashion, por exemplo, a Rebeca Minkoff, por exemplo, ela tem os provadores virtuais, onde o cliente, o usuário, vai no provador, pega a sua peça, que ela escolheu por recomendação, e com isso ela consegue ver qual o efeito dessa peça no seu corpo, vendo variações de cor, de tecido, combinando com outras sugestões de outros produtos, e tem um efeito muito forte de engajamento. É muito semelhante ao que acontece na cotinha, por exemplo, na loja em frente ao espelho, esse batom parece projetado nos lábios, com variação de cor, e ela pode combinar isso com outros produtos. É o mesmo sentido de você ter uma experiência mais rica, com mais espaço, para aumentar a rentabilidade, para alugar esse espaço para outras lojas, mas também para estender os produtos e serviços que ela não consegue oferecer diretamente. Ela abriu em conjunto com o Facebook nove pop-up stores, onde varejistas do mundo online vêm para dentro da loja para complementar essa solução. Então você vê que o varejo está se mexendo muito para tentar entender como é que essa loja pode ser alavancada e atender suas lojas, onde ele usa a loja nos horários ociosos para abastecer outros formatos mais leves ou lojas menores, fazendo com que a disponibilidade de produto seja muito maior, a disponibilidade de sortimento seja maior, o custo de abastecimento cai. Eles planejam a expansão através de flagships, que vocês já devem... Aqueles CEPs que estão em volta dessa flagship têm um planejamento integrado, de demanda de abastecimento com o online. Então eles usam a loja para conseguir abastecer todos os CEPs que a loja não consegue atingir diretamente. Com isso, a G&M consegue fazer uma expansão muito mais rápida e com equilíbrio financeiro mais, com o Alibaba, né? Eles fizeram uma loja from scratch e qual foi a grande sacada? Essa atenção em conseguir ler as expectativas do consumidor. Eles criaram um ambiente absolutamente de jornada integrada do mundo físico com o mundo digital, onde você também consegue fazer com que a loja entregue direto na casa do cliente em 30 minutos e ela tem um papel de abastecimento para lojas ao redor. Então isso aqui acho que todo mundo sabe que tem sido um grande sucesso. Eu acho que é fonte de inspiração com as devidas adaptações para o nosso amante. É uma agenda convergente de varejistas e de consumidores. Consumidores, a gente vê que 80% dos consumidores estão dispostos, mas 72% deles tem personalização como, ah, não sei saber, tratar os dados. Não adianta eu, o Silvio, o Marcos, a gente querer fazer isso, você precisa de algoritmos estatísticos, que muitas vezes vão contra o bom senso do executivo ou com a experiência do executivo. Então a gente precisa começar a acreditar mais que esses modelos podem fazer a tiaza da sugestão ficar absolutamente maior. Então é interessante porque o consumidor, ele deixa as suas preferências musicais, ele deixa os tons de tecido que ele gosta, ele deixa até as informações de crédito mundo afora. Quando a gente consegue combinar tudo isso e fazer uma recomendação, ela é extremamente rica e ela pode ser extremamente, a gente sabe disso, essa lei está apertando no Brasil, mas por pesquisa também, acho que tem uma luz no final do túnel, que diz que 73% dos consumidores dariam um opt-in se você, de fato, oferecesse alguma coisa relevante, se tua marca oferecesse alguma coisa relevante. Isso cria muita confiança e abre uma porta interessante para a gente. Então aqui eu trouxe um exemplo aqui da Sketchfix, ele é muito interessante porque eles, para o consumidor novo, eles fazem pesquisa, para o consumidor já existente, eles usam algoritmos para entender as suas preferências, eles pegam essas informações, fazem as recomendações, combinam a recomendação que ele está fazendo para mim com recomendações da persona, como o Vasari falou de manhã, que são tribos que têm mais ou menos o mesmo comportamento, e com isso essa recomendação serve muito mais, é made for you. Então o consumidor vai na loja de fábrica, aqui no caso da Dinas, na Alemanha, lá eles têm, ele é assistido, ele pode escolher fios, é um fio que faz a malha inteira, e nessa variação de fios, ele consegue ver variações da malha, variações de cores, tiram-se as medidas digitais, e produz-se na hora, eles imprimem e fazem a produção na hora de uma malha que cai sobre uma jornada física, ou jornada digital. A forma como eu quero navegar no site deve ser provavelmente diferente com a forma que o Silvio quer navegar, isso tem que ser considerado. Eu trouxe um caso aqui do mundo físico, que é o Merriott, onde eles, através de algoritmos e estatísticos, conseguem identificar que um viajante tem um propósito de viagem diferente do outro, um está lazer, um está trabalho, um está sozinho, um está acompanhado, e baseado nisso, eles criam momentos de consumo para esse consumidor diferente. Isso tem feito com que o programa de loyalty deles tem sido muito bem fortalecido, e obviamente tem uma jornada proprietária. Cada vez mais, vários oregistas vão atender ao mesmo tempo a jornada de um cliente, incluindo o ecossistema de startups. Essa jornada se torna integrada, dinâmica, como eu falei, ela é movida a sinal by now, aos instantes de desejo de consumo, e principalmente a lifestyle. Isso aqui está revolucionando a jornada de consumo. É uma observação, não tem uma pesquisa muito forte para isso, mas é o que a gente tem observado, mas a gente vê um crescimento dos dispositivos de voz de 38% de concorra da média dela. Então, vendo pelo lado positivo, ainda tem uma forte maturação desse dispositivo dentro dessa forma de formar esse papel na interação com os consumidores. Então, a gente vê, no caso da China, o WeChat, onde você, de maneira estruturada ou desestruturada, consegue fazer a interação da jornada. E no Brasil, a gente vê, por exemplo, o Rápio, que começou com um determinado tamanho, tem um escopo crescente, a gente não sabe, na verdade, onde vai parar. Mas é uma revolução muito forte. Cada vez mais difícil para o varejista ser relevante nessa jornada. Portanto, a primeira coisa que a gente aqui destina, isso aqui é fundamental, minimamente, para as ocasiões de consumo onde a sua marca tem que ser mais relevante. Esse é o primeiro conceito para você ser relevante na jornada. O segundo é que, independente da tecnologia, existem verdadeiros business de plataforma por trás desses provedores. Por trás de uma voz, por trás de uma aplicação, tem um grande business de plataforma que consegue capturar demanda, capturar essa oferta, fazer um pareamento dessas coisas, agregando valor para os participantes, que são os consumidores, que são os parceiros, que podem até ser os concorrentes. O negócio é você gerar transações que são múltiplas e crescem em uma velocidade exponencial. Fica uma questão matemática. São combinações e arranjos que são feitos e isso dá um crescimento exponencial. Isso pode ser uma grande mudança para o varejo. Então, tendo o mindset de ser destino e você indo na linha de ser um business de plataforma ou, minimamente, tendo conectado ao deles, a gente acredita que seja um caminho super vencedor. Para fechar, coragem. Muita coragem. Como vocês já tiveram, eu vou continuar tendo. Porque esse tipo de modelo de negócio, ele traz uma ruptura de marca muito forte. Ele traz uma ruptura de modelo operacional muito forte e uma ruptura de tecnologia muito forte. Então, são desafios que, para fazer, como o Silvio falou, uma empresa migrar de um business tradicional para um business digital mais sofisticado como esse, por mais que você tenha uma estratégia clara, por mais que você tenha um planejamento, por mais que você tenha um business case, vocês vão estar lidando com o incerto a maioria do tempo. E tomar a decisão em cima do incerto precisa de muita coragem. E eu queria encorajá-los para isso. Muito obrigado.